Que tal aprender a fazer um efeito que eu tenho certeza vai mudar muito a qualidade das suas artes gráficas? Eu estou falando do efeito que eu chamo carinhosamente de efeito autoridade, que dá um tchan a mais nas suas criações, principalmente se você estiver fazendo um trabalho para algum profissional. Nessa aula você vai aprender esse efeito que permite que você possa utilizar ele em artes como essa outra que eu fiz aqui. E essa mesma técnica é utilizada por vários outros profissionais também. Então fica comigo até o final desse vídeo que ele tá bem legal. Fala aí designer e amante do design, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou trazer esse efeito que é bem bacana que antes eu só ensinava dentro do meu treinamento. Mas eu vou dar uma amostrinha grátis aqui, o efeito autoridade, mas de forma simples. Como você sabe é um conteúdo de valor e eu tô trazendo aqui pra você de graça. Mas poxa vida, não custa nada e me ajuda demais você deixar aquele seu like maravilhoso. E principalmente se inscreve aqui no canal, é de graça, não custa nada pra você, mas vale muito pra mim. A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos, pasme, não está inscrito. Então se você que tá assistindo esse vídeo e não tá inscrito, se inscreve aí, vai me ajudar demais. Então sem mais enrolação, vamos pra frente do Canva que eu vou te mostrar passo a passo como utilizar, como criar esse efeito que eu tenho certeza vai ajudar em várias outras artes suas aí. Bom, e pra começar, pra fazer esse efeito simples, eu vou abrir uma arte aqui em uma dimensão qualquer. Nesse caso eu vou escolher a dimensão de 1080x1350, que é um formatinho um pouquinho mais extenso pra feed do Instagram. A partir daqui é onde eu vou criar o efeito autoridade, lembrando que esse efeito autoridade é um efeito super simples. E o que eu vou mostrar hoje é um efeito simples, mas que serve pra várias aplicações que eu vou demonstrar durante a aula. Com minha tela em branco, eu vou vir em upload e vou fazer o upload de uma foto, minha ou de um cliente ou qualquer outra foto. Importante, que seja uma foto que demonstre autoridade, que mostre que aquela pessoa tem conhecimento ou é uma pessoa importante. Então eu vou adicionar minha foto aqui no centro, vou vir em editar imagem. Eu estou utilizando o editor de foto antigo do Canva, porque eu prefiro, mas você pode fazer com o editor novo também sem problema algum. Com a imagem selecionada, venho aqui em removedor de fundo e vou remover o fundo dessa imagem, esperar que a mágica aconteça. Feito isso, é só aplicar. A partir de agora, eu vou escolher agora quais são as cores que eu vou trabalhar, no caso do background. Então clico no fundo, venho aqui em cima na cor e vou definir a cor que eu vou trabalhar nesse background. Vou escolher esse roxo aqui, vou fazer um ajuste na cor dele, pra não ficar tão vibrante assim. Aqui está ok. Agora eu vou deixar a minha imagem em uma proporção que me agrada e que também comporte boa parte da imagem. Não precisa compor toda a arte, mas de uma forma que esboce essa autoridade, essa imponência dentro da minha imagem, tá? Beleza, agora eu vou adicionar luzes aqui de fundo, o efeito de luz, que dá um contorno, que dá um acabamento interessante pra essa imagem. Então eu venho aqui do lado esquerdo em elementos e vou pesquisar pelo seguinte termo, blur em inglês, ou borrado. Depois que fiz a busca, venho aqui em elementos gráficos ver tudo e eu vou em busca desse blur mais ovalado aqui. Clico nele, ele tem três cores. Vou girar ele em 90 graus, pra ficar mais na vertical. E aqui em cima eu vou escolher cores que sejam próximas às tonalidades aqui do fundo. Note que esse gradiente, a parte rosa, tá no meio. Então o rosa tá aqui no meio e pras extremidades vão as outras cores. Então a cor aqui do meio eu vou colocar branco. A cor entre as duas cores, que é essa aqui, eu vou colocar nessa tonalidade desse roxo aqui. Só que eu vou clarear um pouco mais. Clicando aqui na paleta de cores e vou dar uma clareada um pouco mais. Dá pra clarear um pouco mais. E na extremidade eu vou pegar a mesma cor, só que agora essa outra aqui. Então esse efeito vai ficar mais suave quando eu amplio aqui, pra dar a volta na minha imagem. Ele fica um pouco mais suavizado. Eu vou ampliar, mas de uma forma que não alcance muito a lateral, senão vira um plano de fundo. E dá um pouquinho de trabalho pra ficar mexendo com isso dentro do canto. Feito isso, o que eu faço? Vou subir um pouco mais, só pra pegar a luz nessa região aqui, próximo do meu peito. E botão direito do mouse eu vou enviar para trás, aqui em camada, atrás da minha imagem. Agora eu vou adicionar um outro blur, aproveitando que eu tô na área de pesquisa aqui, que é esse mais arredondado, que é amarelo aqui. E aqui esse eu posso colocar literalmente branco. Vou subir próximo aqui da região do meu pescoço, pra pegar a área do ombro e próximo aqui da cabeça. Acho que nessa região aqui tá interessante. E também botão direito do mouse, camada, mover para trás, vai ficar atrás de mim. Aqui eu posso diminuir um pouco mais a transparência, pra não ficar tão forte, tão marcado. Mais ou menos dessa forma aqui. E agora o arremate final desse efeito autoridade, pra dar um aspecto bem mais interessante à sua arte, pra que você possa inserir outras informações. Eu vou adicionar um gradiente aí que faz o meu efeito esfumaçado, faz a minha imagem sumir. Como eu faço isso dentro do canva, aqui do lado esquerdo em elementos, vem aqui linhas e formas, vou pegar o quadrado mesmo. Vou vir aqui no quadrado e vou deixar ele já aberto aqui na lateral. E vou subir até mais ou menos a região que eu quero que suma a minha imagem. Mais ou menos essa região aqui. Agora aqui na cor, eu vou colocar a mesma tonalidade que eu escolhi lá no fundo, que é esse roxo mais escuro. Agora, clico novamente em cima aqui da cor e vou na opção de gradiente. E vou escolher o segundo gradiente, que é o linear na vertical. Clico nele. E nós que aparecem duas cores aqui, eu vou escolher onde tá o azul, vou colocar na mesma cor do roxo, que é esse aqui. Clico no primeiro roxo que tá aqui na primeira cor e jogo totalmente transparente. A minha imagem vai sumir. Só que ainda não ficou tão interessante. Precisa sumir mais ainda. Então eu vou adicionar uma nova cor aqui, um sinalzinho de mais. Ele criou uma nova cor e agora o visual já fica mais interessante. Eu posso ampliar sumindo mais ou diminuir sumindo menos. Vou deixar aqui nessa região, que pra mim está ok. E agora eu posso fazer alguns ajustes na minha imagem pra ressaltar algumas coisas, alguns detalhes. O que eu vou mostrar aqui é o ajuste em relação à minha foto. Não é uma regra geral, porque cada foto é uma situação diferente. Cada pessoa, cada roupa, são cores diferentes. Então isso implica no ajuste que você vai fazer. É uma coisa de sensibilidade do design. Clico em cima da minha foto, venho em editar imagem. Na área aqui de ajustar, eu clico em ver tudo pra ver todas as configurações. E vou fazer os ajustes que eu julgar pertinente. Então aqui nesse caso, eu vou aumentar os destaques um pouco mais. Eu vou aumentar um pouco mais o brilho. Um pouco mais o contraste. Aqui em vibração, eu aumento mais a vibração. Pra trazer um pouco mais de cor pra minha imagem. Claridade, eu aumento um pouquinho. Aqui no X-Process, eu posso levar um pouquinho pra direita. E aqui no desfoque, eu vou levar um pouquinho pra esquerda. Pra trazer um pouquinho mais de nitidez pra minha imagem. Então eu tenho esse efeito interessante. Posso também adicionar outras questões de luz aqui. Pra ele dar um clima mais interessante. Como que eu faço isso? Venho aqui em posição. Clico aqui em camadas. Que são as camadas do Canva. E vou pegar aquele Burr mais ovalado. Que tá na parte de baixo. Clico nele. E vou simplesmente fazer uma cópia. Dar um Ctrl-C. Clico em cima da minha imagem. E vou dar um Ctrl-V. Pra que esse blur sobreponha a minha imagem. O que eu faço agora? Vou diminuir ela. Vou girar 90 graus. E vou posicionar aqui no canto inferior direito. E posso até diminuir um pouco mais a transparência. Só pra dar essa pequena luz aqui na parte de baixo. Posso fazer isso também. Fazendo uma cópia. Dando Ctrl-C, Ctrl-V. E levando aqui na parte superior esquerda. Como se fosse um contraponto. Então tem um visual bem interessante aqui. E agora eu vou dar uma dica bônus aqui. Adicionar uma textura a esse background. Então eu venho aqui em elementos. E vou pesquisar pelo termo. Ou a textura que eu desejar. No caso aqui eu vou colocar uma textura de papel. Então eu vou procurar como papel textura. Ou poderia ser textura papel. Venho aqui em fotos. Ver tudo. E posso escolher qualquer textura aqui. Vou pegar essa primeira que apareceu. Ela é gratuita. Vou jogar aqui. E agora um segredinho, tá? Um macete. Do jeito que está aqui. Eu vou cortar. Por enquanto, tá? Vou abrir na lateral até encostar do outro lado. E agora vou abrir novamente a foto. Mas não até encostar na parte de baixo. Até deixar uma frestinha aqui. Porque eu não quero que essa imagem aqui cole com plano de fundo. Senão vai dar problema com relação àquilo que eu vier fazer. Feito isso, eu vou vir aqui em posição. E vou pegar a camada dessa textura onde eu pus aqui. E vou levar para trás da minha imagem que está aqui. Levando ela lá para trás. E agora eu vou vir aqui na transparência. E vou diminuir a transparência. Até ficar bem suave. Até apenas uma demarcaçãozinha. Que existe uma textura ali. Que 15 ficou demais. 17. Acho que 17 ficou bacana. Até essas luzes que estão na parte de cima. Eu posso selecionar e levar para baixo da textura. Então é dessa forma que você faz esse efeito aqui. Que eu chamo de efeito autoridade. Que dá um tchan a mais para suas criações. E talvez você me pergunte. Tá, Rodrigo. E onde eu vou utilizar? Eu tenho essa outra imagem onde eu apliquei a mesma técnica. Só que com outra tonalidade. Inserindo outros elementos. Então note que é a mesma técnica. Só que com outra textura, outros elementos. E informações e textos. Então isso aqui chama bastante atenção na hora de publicar. E é uma coisa que eu falo para os meus alunos lá no meu curso. O profissional do Canva. Inclusive isso faz parte de uma das aulas lá do treinamento. Que é o efeito autoridade. Então eu apresento essa tela aqui que vocês podem ver. São anúncios de redes sociais. No caso de stories para Instagram. E tem um efeito muito parecido em todos. Todos você tem a pessoa numa pose que passa. Demonstra autoridade. Só que o que muda aqui são os efeitos. As luzes. As cores das luzes. E as informações. Mas a técnica é muito parecida. Wendel Carvalho aqui. Usa a mesma técnica. Só que aqui no background dele. Ele utilizou um relógio. Como se fosse uma questão de tempo. O Tiago Negro, Primo Rico. Também tem o mesmo efeito. O gradiente aqui. Uma luz aqui de fundo. E outras texturas. A Natalia Arcuri. Também tem um gradiente mais suave aqui. Na parte de baixo. Onde tem essas outras informações. A Melissa Melges. Também tem um gradiente aqui mais suave. Só que um pouquinho mais forte. Que a da Natalia Arcuri. E a mesma questão das luzes lá de fundo. Otaviano Costa. Também está com o mesmo efeito aqui. Tem uma silhueta. Tem uma luzinha aqui de fundo. E tem um gradiente aqui na parte de baixo. E a última imagem. Também tem a mesma técnica. Um background com algumas imagens. Luz em volta. E o gradiente na parte de cima. De repente você pergunta. Eu dei como é que faz esse efeito. Eu vou dar uma dica aqui. Rapidinho. Só para a gente matar essa aula. Volta aqui na minha arte. Vem aqui em posição. Pega o gradiente aqui de fundo. Dou o Ctrl C. Clico em cima da minha foto. Dou o Ctrl V. Vou diminuir esse gradiente. Porque ele já tem mais ou menos a luz que eu preciso. E vou posicionar nas laterais aqui. Próximo aqui do meu rosto. Posso diminuir. No caso aqui tudo. Eu posso colocar em branco. E posso descer um pouco mais a transparência. Então faço isso aqui. Duplico. Ou dou um Ctrl C, Ctrl V. Coloco para o outro lado girando. E também posso diminuir um pouco mais a transparência aqui. E de repente até diminuir um pouco mais. Então tem esse efeito dessa luz. Mas você pode adicionar outras luzes. Vindo aqui em elementos. E você pesquisa por flare. Se eu clico aqui em elementos gráficos. Vão aparecer mais. Então você pode adicionar outros elementos de luzes. Lembrando de colocar luzes parecidas com a tonalidade do seu background. Para não ficar estranho. Então eu vou pegar essa mais azulada. Posso colocar aqui. Desse lado. Girar. Para ficar em cima aqui da plaquinha do YouTube. Acho que mais ou menos nessa região. Então assim você vai incrementando. Para deixar o seu visual. Esse efeito de tonalidade mais interessante. Ei, me diz. O que você achou dessa técnica? Já conhecia? Já aplicava nas suas criações? Acha que vai ajudar você? A melhorar a sua qualidade nas suas artes gráficas? Quero saber de você. Desce aí nos comentários. E diz o que você achou. E como você deve ter percebido. Eu nem precisei sair do Canva para fazer esse efeito. Se você é um usuário do Canva gratuito. E tem curiosidade de conhecer a versão Pro. Está na dúvida de se assina ou não. Embaixo tem meu link de 45 dias. Para que você possa utilizar a ferramenta durante 45 dias sem pagar nada. E depois se você não gostar. É só cancelar sua assinatura. Lembrando que só vale para pessoas que nunca assinaram o Canva. Ok? Bom, e se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece. Prazer. Meu nome é Rodrigo Silva. Sou publicitário e designer gráfico. E também criador do programa Profissional do Canva. Um treinamento completo. Para ajudar qualquer pessoa a se tornar um designer gráfico. Utilizando o Canva. De tempo em tempo eu abro Turma. E aí embaixo tem um link. Você pode acessar o site. Para conhecer mais sobre esse treinamento. E também preencher o formulário de inscrição. Para ser avisado da abertura de próximas vagas. E se você gostou desse vídeo. Já sabe. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito ainda. Deixa comentário, crítica ou sugestão. Aí embaixo também tem uma playlist exclusiva. Só de aulas de Canva. E também enquanto isso. Eu vou deixar aqui do lado. Outros dois vídeos. Para você continuar o seu aprendizado. Aqui no canal. Como sempre termino os meus vídeos. Design de conversão. Falando em design. E pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo. E te vejo em outros por aqui. Grande abraço. Fica com Deus. E até mais. Fui!